Olá, maravilhosos refinados, eu sou o Leandro Oste e vou fazer meus comentários a respeito do Muscle Contest Nacional que aconteceu agora no último final de semana, competição que o Alex dos Anjos pegou o quarto lugar e o Fabrício Moreira quinta colocação. Estou utilizando aqui o vídeo publicado pelo magnífico Miguel Chaim. Um grande abraço aí para o Miguel. Se você não conhece o canal desse mano, você não sabe de nada, porque eu já acompanhava o Miguel desde a página do Diário do Conturismo e eu nem sabia o que era canal de YouTube ainda nessa época. Ele que já faz um trabalho muito massa há muitos anos. E eu vou utilizar o vídeo dele que está ótimo. Um vídeo bem focado, um vídeo bem encaixado. Porra, se todas as competições fossem assim, estava fácil a gente fazer análise. Mas antes disso, vou tirar uma dúvida da galera que nós estamos fazendo sorteio da Magnum, não é? Em honra aos 100 mil inscritos, vão ser sorteados dois combos de 200 doletas. E eu vou deixar as instruções aqui na descrição do vídeo. Só que ficou mais fácil de ganhar. Por quê? Eu estava fazendo uma análise aqui e as regras são, você tem que se inscrever, entrar no vídeo aqui, ó, Live With Passion, fazer um comentário refinado e dar um like no vídeo. Você pode fazer qualquer comentário desde que esteja escrito Brasil e Magnum. Eu já não estou concorrendo, tá? O que aconteceu? Os caras não estão se inscrevendo. Opa, deixa esse anúncio para lá. Os caras estão vindo aqui fazendo comentário, deixando o like, mas não estão se inscrevendo no canal. Só vai valer para quem estiver inscrito no canal do Marcos, fizer o comentário e deixar o like naquele vídeo. As instruções estão aqui embaixo. Ou seja, mais da metade da galera não está concorrendo de verdade. Então, bicho, ainda dá tempo. E eu vou fazer o seguinte, vou prolongar mais semana que vem, mas no final da semana que vem, no próximo fim de semana, eu vou soltar o vídeo com os vencedores. Então, ainda dá tempo de corrigir. Se você não se inscreveu, não está concorrendo, irmão. Vai lá. Dois prêmios de 200 doletas. É isso aí. E suplementos. E as coisas estão aqui na descrição. E vamos falar, então, desta turma aqui. O Lekriv, o ucraniano, que é a cara do Vladimir Putin. O país que está sofrendo ali com a Rússia, anexado com o território da Crimeia, um monte de coisa. Mas eles fazem parte de uma tribo muito grande. Eles têm todos a mesma cara, né? Bem parecido. Diferente de nós, que é uma mistureira. Banda de vira-lata aqui do Brasil, né? Ricardo Correia, o cabo-verdiano. Também já viveu em Portugal. Tem um shape muito massa. Gosto pra caralho do shape dele. A gente vai já já analisar. Leonardo Scardoso, um mano que eu não conhecia. E grande, hein? Esse aqui tem estrutura para estar na Open. Não sei o que ele está fazendo aqui nessa 212, não. E o Fabrício Moreira, que segundo o que eu escutei aí da galera, ele chegou pesando, acho que, 78 quilos numa competição de 212 libras, que vai até 96 quilos. Ou seja, o Fabrício chegou 18 quilos mais leve do que a galera. Porque aqui todo o pessoal está no limite do peso, né? Depois da pesar, chegou, deu uma carvada, não sei o que. Aumenta sempre aí 1,2 quilo. E o Fabrício, pelo menos, então, aí na casa de uns 20 quilos mais leve. E é por isso, basicamente, que ele pegou essa colocação ruim na opinião de várias pessoas. Mas na minha opinião não foi muito ruim, não. Eu acho que um quinto lugar aí no Pro Debut, né? Primeira vez que ele participa de uma Pro num line-up tão forte. Isso aqui que a gente está vendo é uma competição de alto nível. Estava muito forte mesmo, cara. E aí a gente vai dar uma olhada. Vamos começar olhando já esse front double biceps aqui. Aqui, de cara, a gente já vê que o Fabrício é o menor, que o Leonardo de Scardosa é o maior, mas que quem tem o shape mais harmônico aqui é o ucraniano Ole Kriv. O Ricardo Correia, ele tem um shape massa. O shape dele, ele tem um brilho especial. Eu curto o shape do mano. Só que está com problema de pose aqui, né, cara? E, meu, olha só que pose esquisita. Todo mundo aqui, barriguinha para dentro, barriguinha para dentro, barriguinha para dentro. O Fabrício que nem precisava estar com os gomos aqui, está bem evidente. E o Ricardo Correia, o Rude Boy, mano, está meio que solto aqui, né, cara? O Magui está meio doido aqui. Não está assim muito controlado o shape do mano. Em algumas poses, ele dá uma agachada, assim, maior. Talvez para causar uma impressão de shape em X, nesse caso. Talvez para tentar trincar um pouco melhor a coxa, deixar a contração do quadríceps um pouco mais intensa. Não sei qual foi a estratégia do mano. Eu sei que em várias poses aqui, eu acho que ele não valorizou o shape massa que eu acredito que ele tenha, com certeza. E aqui, ó, front double biceps, então, incontestavelmente para o Le Kriv. Um cara que tem um shape completo, mas principalmente as poses de dorsal, muito boa. Olha aqui, ó, o Ricardo Correia aqui, ó. Vamos pausar. O abdômen aqui dessa pose desapareceu completamente, ó. Ele dá uma agachada, acho que dá uma volumizada na coxa, mas ele está inclinado para o lado, ó. Para começar, ele está inclinado para o lado, está todo mundo retinho. E ele está um pouco inclinado para o lado e a asa aqui não está tão boa. Na hora que ele faz essa mesma pose de expansão de frente agora, quando ele faz a expansão dorsal, eu vou deixar para comentar a hora que chegar, né, na expansão dorsal, mas eu acho que aqui todo mundo está mais ou menos, com exceção do próprio ucraniano que venceu a pose. Esse mano aqui, o chileno Leonardo Scardoso, um cara que tem um shape muito grande, tem estrutura para estar na open, ele tem muita massa muscular. A coxa dele é imensa, só que não tem recorte nenhum. É uma salsichona mesmo. E aí, cara, fica um pouco desproporcional. E ele de frente, principalmente a parte superior, né, o tronco, é até bem impressionante, né, tem muita massa. Só que de costa, puf, não teve. E aí o mano que tem uma boa proporção muscular, que é o Fabrício Moreira, só que infelizmente, né, cara, 18 quilos mais leve do que a galera, aí fica complicado. E algumas pessoas vão argumentar que, ah, o Fabrício não tem mais espaço para pôr massa aí. Ai, tem, tem. Tem, como não tem? O cara tem muito espaço aqui ainda, e eu tenho certeza que o Fabrício vai brilhar daqui a alguns anos em competições profissionais da IFBB Pro League. Só que, claramente, né, não é uma crítica nem nada, até porque eu acho que o shape do Fabrício é muito completo, muito completo, é um shape denso, de um cara que realmente se dedica. Só que falta muitos quilos, muitos quilos aqui. O que sobrou aqui, né, nesse mano, o Leonardo, que ficou bem nessa pose, né, porque tem um peitoral muito grande, e aqui ele conseguiu se encaixar bem na pose. E eu vou dar aqui, por incrível que pareça, pra mim, o melhor nessa pose ficou para o Rude Boy. Apesar de eu ter criticado ele na pose anterior, eu acho que aqui ele tá mais bonito, tá com o peitoral mais fibrado, não tem muito braço, né, comparado aqui com o resto da galera. Você vê que, ó, ele mesmo 18 quilos maior que o Fabrício, o braço tá mais ou menos na mesma proporção, diferente dos outros dois aqui do meio, que estão com bíceps muito mais fortes. Mas aqui eu gostei. Por quê? Eu gosto quando o mano abaixa aqui um pouco a mão, ó, por exemplo, o Alec River, ele deixou a mão no meio da costela, então tapa o oblíquo. Aqui o Rude Boy, ele abaixou a mão quase em cima da coxa, na linha de cintura, então mostra uma face grande do abdominal e do oblíquo. Se ele tivesse dado uma contraída mais forte no oblíquo aqui, como deu o chileno, a pose ia ficar melhor ainda. Então nessa pose aqui, acho que o Rude Boy tá matando a pau. E não poderia deixar de fazer uma menção honrosa aqui pra lateral de coxa de Fabrício Moreira, que tá incrível. Incrível, é melhor. Lateral de coxa, tô pra dizer que ele era o cara mais trincado da noite. Achei que o shape dele tava muito bom. Menção honrosa também pro shape do Boaz Henrique, o mano que, porra, apresentou uma secura, assim, impressionante. O dorsal dele ainda não tá tão bom quanto poderá estar no futuro, mas o Boaz apresentou uma condição física excelente. Me surpreendeu bastante, porque ele secou sem murchar. E isso é importante, isso é fundamental, né, nesse esporte. Aí a galera vai começar a pose de costas. Aí não tem jeito, aqui não tem pra ninguém, né, cara? O ucraniano vai dar na cara de todo mundo. Olha aqui. Aqui mais uma vez, ó, pausei. Rude Boy. Aí, os caras nem terminaram de encaixar a pose. Vai, encaixa a pose aí, galera. Opa, aqui, ó. Rude Boy. E tá inclinado pro lado, ó. Ele tá realmente precisando aí de um coach de pose, encaixar um pouco melhor isso aqui. Apesar de ter um dorsal bom, densidade muito boa mesmo, mas aí a gente olha pro lado, vê o ucraniano e fala, uou, o que que é isso? Aqui sim. Aqui tem carne, bicho. Tá muito bom. Nessa pose aqui, excelente, excelente. E aqui é uma menção desonrosa pro chileno. Como a gente viu, de frente um físico bem poderoso, né? Um físico grande, com um frame enorme. Mas de costas... De costas acho que não deu certo. O Fabrício também precisando ganhar um pouco mais de volume aqui de dorsais. Mas ele também é um cara novo. Com o tempo, isto vai chegar. Então eu acho que essa pose é do ucraniano. Todas as poses de costas eu acho que são do ucraniano, na verdade. E aqui vai acontecer um negócio curioso, que o Rude Boy, ele podia ter... Olha aqui, olha isso. Pausei. Pausei, cara. Não deu certo. Vou pausar até um aqui na mão. Aqui o que que acontece? O Rude Boy, ele se agacha naquele mesmo esquema. Talvez seja aquele negócio que eu falei, né? Estratégia dele. Só que como ele faz a expansão dorsal e puxa o cotovelo de mais pra frente, ele faz aquele negócio tipo Franco Columbo. Vou botar uma foto aqui do Franco Columbo fazendo expansão. Tá vendo? É aquele negócio da naja. Antigamente se usava muito esse tipo de pose, né? Aquela naja toda lisa, muito densa, muita carne, não sei o quê. Só que essa pose no bodybuilding, ela evoluiu. E hoje em dia não se usa muito isso aqui. Tá? Por quê? Porque além da expansão, né? Que é a largura, toda aquela carne se formando ali no dorsal. Hoje em dia a galera também está primando por cortes. E aqui, ó, como ele puxa as asas pra fora, mas ele consegue ainda encaixar a escapula de uma forma que a musculatura seja evidente e não só a largura. Então, sem dúvida nenhuma, aqui o Rude Boy ficou um pouco pra trás, tá? Nessa pose, infelizmente, na minha opinião, de fã do esporte. E o Oletrivi, o ucraniano, matando a pau, sem dúvida nenhuma. Muito mais carne, muito mais evidência de músculo aparecendo, mais recorte, mais muscularidade, né? Como a gente chama. Aí agora uma pose aqui de tríceps de lado que, pessoalmente, ninguém ficou bom. Ninguém ficou bom. Pra começo de conversa, o chileno fez uma pose de bíceps de lado, de peitoral de lado. Se confundiu. Não deu certo. Rude Boy, muita carne aqui. Tem um frame bonito, só que entarqueado pra frente. Se você fosse fazer, por exemplo, o desenho de uma estátua, você ia ter uma estátua tipo Arnold, todo reto, todo estufado pra cima. E aqui não. Aqui, ó, tanto o Oletrivi quanto o Hoodie Boy, eles dão uma miada pra frente no shape. Então, eu acho que essas poses, elas poderiam ser mais fortes, mais poderosas, se eles expandissem o tronco, se levantassem. Afinal, é uma pose de tríceps. Então, o cara pode dar uma inclinadinha pro lado, contrair o oblíquo, deixar o tríceps evidente, mas não ficar arqueado pra frente, como se fosse uma pose de reto abdominal, por exemplo. Entendeu? Então, mais uma vez, lateral de coxa do Fabrício, espancando todas as outras laterais aqui. Só que a hora que a gente passa o olho na galera, a gente nota que não é só a altura, é o volume muscular que o Fabrício trouxe. Ele não é tão grande ainda pra competir do lado desses mamutes. E mesmo assim, chegou a uma quinta colocação. Ficou muito bem. É a rude boy com a barriga, é isso aí. Pode deixar ela aí. Aqui, o Fabrício tá excelente na pose. Os gomos tudo direitinho, recorte na coxa, tudo certo. O rude boy, mais uma vez, inclina demais o tronco. Se fosse uma competição de quem consegue contrair mais forte a barriga, com certeza ele ganhava. Aqui, ele consegue dar uma valorizada na coxa, com essa agachada que ele dá, só que não chega perto da coxa do olecrivo ucraniano. E aqui, a gente começa a ver, parece que foi melhorando. O shape do Leonardo aqui, ele foi melhorando, ele foi desidratando. Como a gente tá vendo aqui, o mano tá pingando no palco. Então, ele deixou pra desidratar no palco. O shape dele foi ganhando um pouco de forma. Mas a desproporção entre a coxa, que tem volume, e o tronco, que tem volume e cortes, ela é muito grande. Então, ele tem o tronco muito melhor do que as coxas. Tinha que trabalhar um pouco. Olha que lisura. Aqui, a interna da coxa é uma lisura danada. Então, não foi tão bom. Eu acho que eu vou passar já pro Alex dos Anjos, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui e vai demorar demais. Aqui, então, está o brazuca favorito da galera, Alex dos Anjos. Aqui, não tem, né? Aqui, deixa o pessoal encaixar a pose. Aqui, não tem pra ninguém. Essa pose é do Alex, sem dúvida. Lateral de coxa, muito cortada. Um ombro explodindo. Braço, excelente. Aqui, ele tá incrível. Aqui, ele ganhou de todo mundo. O mano aqui também, o Leonardo, muito grande. Hood Boy, excelente nessa pose. Todo reto, muito bom. O ucraniano fez o melhor que ele pôde, valorizou o máximo aqui. Só que aqui, ele não aparenta tanta largura. Então, eu vou dar essa pose pro Alex aqui e pro Hood Boy. Eu acho que eles estão melhores. Mas é praticamente, se não for a única, uma das únicas poses que o ucraniano perdeu. Aqui, mais uma vez, um back double biceps. Uma pose forte. Só que, vamos lá, mais uma vez. Melhorou. Conforme tá passando o tempo aqui, o chileno tá melhorando. O Alex, ele não tem tanta densidade de dorsal ainda. Principalmente aqui na parte baixa. Uma coisa que também acontece aqui com o chileno. Mas, ó o Hood Boy, meio tortinho pular de novo. Mas o ucraniano, não. Aqui, as poses de dorsal, pro ucraniano, não tem vez. Os cortes estão muito profundos. Ele tem fibra no trapézio. O cara tá matando a pau mesmo. Muito bom. Apesar do Alex ter um braço muito forte e tá com o ombro, assim, meio fora do comum. Ainda tem algumas coisas no shape pra melhorar. E eu acho que o Alex já evoluiu bastante o shape dele. A coxa, antigamente, que era uma desproporção, assim, bastante acentuada. Hoje, já não é mais. O Alex tá com uma coxa melhor. Ainda vai melhorar mais, tenho certeza. Ele que é um mano que... Cara, opa, já acabou? Vamos achar aqui uma outra. Aí, agora tem um pose down aqui. Vamos assistir o pose down da galera. É isso aí. Bota pra festa. Aí, pose down da galera. Boas. Esse mano aqui que eu tô passando o mouse. Olha a condição boa que o cara trouxe. Trouxe volume. É, pose de dorsal não favorece muito ele. Mas, as outras poses, mano, tava parabéns. Gostei bastante de ver. O Alex, ele participou agora junto com o Fabrício, então, numa competição que tava muito acirrada. Pessoalmente, eu não gostei muito do shape do chileno, né, o Leonardo Scardoso, porque não tem harmonia no shape. As desproporções são bem evidentes. E eu acho que ele, sem dúvida, tava ali por causa do tamanho descomunal que ele apresentou. O Fabrício ficou em quinto, apesar de estar muito aquém de volume dos outros caras, ele apresentou uma qualidade muscular muito grande. Uma proporção excelente. Tem músculo, tem uma estrutura boa, mas ainda tem muito chão ali pra alcançar tanto de volume aqui desses caras. Lucas Coelho tava aqui, cheio de amor pra dar. Abraçou um monte de gente. Teve uma hora que ele abraçou o Fabrício Moreira e o Fabrício ficou brilhando também. E o Lucas ficou seco. Foi super engraçado. Depois, quem quiser assistir, eu vou deixar o link do vídeo do Miguel Chaim aqui na descrição do nosso. Foi bem louco. O cara tava tão feliz abraçando a galera. Puta, legal demais ver isso, né, meu? O esporte, o povo tá ali confraternizando. Porque o trabalho já tá feito, né? Ninguém vai ficar maior agora, né? O pump já tá dado. Tudo já aconteceu. E eu fiquei feliz com a competição. Não acho que foi um resultado... Ai, roubaram, não roubaram, bicho. Sinceramente, talvez o Rude Boy pudesse ter vencido, mas eu acho que foi justo. Acho que foi justo, sim. Só acho que o chileno tava ali pelo tamanho, pelo volume. Eu acho que proporcionalmente o Alex pudesse ter ganhado o chileno. Porque tava com melhores recordes, tava com uma condição física muito melhor. E as proporções do Alex dos Anjos são melhores do que a do chileno. Então eu acho que o Alex podia ter calcado uma posição a mais. Mas como a gente sabe, né, bicho? O volume, volume fala alto nesse esporte. E é isso, então. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado por aquele like bem gostoso. Deixe aqui o seu comentário refinado, a sua opinião sobre o que aconteceu. Fiquem com a gente e até o próximo.